Aqui já está gravando. Olha a qualidade, né? Aê, pastor, estou surto às ovelhas. Mais uma vez aqui, né, pastor? O que é que ela deu um pulo? É que elas são assustadas mesmo. Elas veem gente estranha. Aê? Passou igual um relâmpago, mano. A noite elas vêm para sozinhas. É de tarde, quatro horas elas estão com a barriga cheia e se acomoda, né? Onde que eles vão vir o pulo? Eu vi um bem pequenininho passando ali. Um quilotezinho, bem esse tamanzinho assim. Lá fora? Lá fora? Ah, não, é aqui. Ele veio de lá, ó. É, eles caíram para fora, né? Olha ele ali, ó. Ele sempre sai aqui por um buraco. Olha ele, não está vendo. Ele vai para cá que o irmão vê ali, ó. Coisinha bem pequenininha. Não, não é aquele não que está... Viu, pastor? Aquele dali? Meu Deus. Aquele é pequeno demais. Acabou de nascer. Acabou no bolso. Aquele você põe no bolso, ele, ó. É porquinho da Índia. Ah, outro aqui, ó. Esse aqui é bonitinho, né? Olha só. Mamãe, 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 eu cuidou dele. Nossa, esse está brabo, hein? É porco do doro. Agora aqui... Vamos descer lá, hein? Descer lá aqui. Ah, essa máquina está trabalhando, pastor, ainda? Trabalho. Se não quiser, mas está... O pastor já está acostumado. Já era terra, né? É. O pastor aqui já está acostumado, já na cama, já. E aí está... Vamos ver se não vai ver pegada de javali. De novo. E coelho? O pastor não tem vindo coelho? Não, nunca mais. Olha lá, olha. Olha o bichinho lá no mato. E correu? Esse aqui que você viu? Ele sai uns três, cinco. Correu? Ele sai? É. Vocês ficaram muito... Muito mato. Pensei que é javali, não é? É javali não anda, não é? É para você, não é? É dois! Deixa eu ver se ele vem para cá. Olha lá. Eita! Virou um cisco. Desce aqui. É da raça mini poico, né? É. Raça mini poico, né? Olha lá. Vamos lá descer por aqui. Limão não tem hoje, não é? Tem limão? É. Tem. A galinha. Galinha zera, não é? Não é. Isso daqui, pastor. Sim. Você quer ir fumando? Eu vou na frente. Segura aí. Esse é meu parceiro, meu irmão. Vai fumando nós. Isso daqui, como era o nome disso daqui, pastor? É que nós brincávamos lá no bato como era... Eu esqueci como é que se chama esse... Esse mata aí que se chama isso. Eu lembro. Eu sabia que o nome é que não se chama isso. É? É. Eu vestia a roupa. Parece que era a vaca. É isso, meu pai. É o nome dele, mas eu não sei como é que se chama isso aí. É o cavalo que tá lá embaixo, hein? Tá. É o cavalo que tá lá embaixo, hein? É o cavalo que tá lá embaixo. 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 É. Mas na mão é pra dar. Fazer uma massa aqui. Começou, daí parou. É. Não para a água não. Não, mas ele seca. A terra fica muita água, né? Ah, é. Não para a água não. É. Não para a água não. É. Se você põe a lona, eu tenho a lona pra só. Não para a água. Pode ser do mesmo. Não para a água não. É difícil cimentar aqui. Aí segurar a água, né? Vamos lá, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 É muito grande, é muito grande. Chegou bem, hein? Sim. Não está grande a mandioca já, né? Só um mandioqueiro. Cada cabra estava tomando tudo a mandioca. Conhece a mandioca? Quando ela começa a sair daqui, ela já está chegando no ponto, né? Ela está madurando, né? É, né? Ela vai cimentar, ela vai cimentar. Vê se deu dez minutos. Ela já começa... Deu onze já. Ainda começa a amarelar embaixo. Já deu onze. Esse daqui é fedido, hein? Isso é fedido, hein? Ainda começa a amarelar embaixo. Olha o que você acha, gente? Toca nesse aqui, ó. Maria fedida, né? Isso que fede, hein? Vamos que vamos. Vamos. Fazer uns... uns vinte e cinco litros. Hehehe. E aí? Um, dois, 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 dois. Um, 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 dois, dois. E essa bíblia é muito experiente, mas se não for experiente, ele morre, se ele não tiver experiente, ele morre, né? E essa bíblia é muito experiente. E essa bíblia é muito experiente. Ele desceu aqui, bateu naquele laço, ele escorregou o pé ali e caiu lá na frente que ficou amado. E o laço voa de lado, eu não sei se ele bateu a costa, o cara bateu e tal. Mas aquele laço ali, pega ele se ele passar? Pega. Rapaz. Pega ele. Mas o pastor amarrou aonde esse cabo de aço? Está amarrado naquela corda em cima. Onde está a corda? Aqui, ó. Ah, será que essa corda vai segurar ele? Quando passar, ele vai escapar da armadilha e vai travar ele. É, que ali o laço corre, né? Aperta e aperta. É. Aí vai escapar da ferpinha ali. É. Quando ele forçar, vai fechar. Vai fechar. Agora eu não sei se ele bateu só de lado. Ele desceu correndo, né? Rapaz, o bicho desse aqui não... Olha a altura que ele desce também aí. Ele é teimoso demais. Não sei como a corda não estoura, mas eu acho que essa corda vai segurar ele, não? Segura a corda? As cordas são muito fortes. Essa de cima? É. E se ele for grande mesmo, não segura, não. É? Segura. Depois ele está preso. Quanto mais ele fazer força, mais ele vai enforcar. Vai enforcar. Aonde tiver pego nele, ele vai levar até a perna, né? Rapaz. Tem que ver o jeito lá. Tem. Tem que ver o jeito. Tem que ver o jeito. Não é o conceito que vai dar. Tem que ver. Vamos no mato. Mas vem por aqui, não vai para a sua. Como é que foi? Tem que ver o jeito por causa da gente. Eu vou subir para ver se está aqui muito. Eu vou subir para a sua. Eu vou subir para o bicho lá para matar. Olha aí, olha. Eu fiquei esperando ele lá em cima. Mas ele vê você, passando aqui. Eu estava lá em cima na rede. Espera quem? Que rede? Já valeu. Já valeu. Com a rede. Passando com a rede. Você soba aqui, vai lá para a rede lá em cima? É. Olha só a noite aí. Está naquela pistão que eu vim dormir no mato. É. Aqui é onde o pastor espera o javalinho. Mas estava com aquela espingarda? Ele estava com a espingarda ali. Meu Deus do céu. Você queria matar o porco ou pegar ele? E aí do pastor sobra lá para cima. Pastor, está novo ainda para subir aqui? É, mas lá naquela gaiinha assim. Lá em cima na gaiinha. E se a rede cai, hein? Pronto. Aí já está todo mundo. Aí não valeu para pegar. Isso não é seguro não, pastor. Olha aí. Aqui só menos você pode subir, né? É, só para subir. Aqui é para esperar o javali. Aí ele amarrou a rede lá em cima. É. Aí deitei na rede lá. Só de tocar. E a inversa aqui, irmão. Hein? Mas não é grande a rede. Ah, é legal. É nativo. É nativo, né? É nativo com a fruta, né? Esse aqui? Esse é o semestre. Ó, esse é o da cama que está filmando nós aí. Bom, se vocês não quiserem se amostrar, não se amostre. Porque o mundo inteiro vem. É. Mas aí é... Fazer uma propaganda. Vai ficar na fama. Fazer uma propaganda. Deu quantos minutos? Dezoito. Aí tem mais ainda. Pode parar ele. Sabe parar? Tchau.